É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um taco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, nó da madeira, caim da acandeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queiro ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga e o vão, Festa da camina, é a chuva chovendo, é a conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é uma estradeira, o parinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estré, é um prédio, é uma fonte, É um ponto, é um tingo pingando, é uma ponta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de tana, os tilhaços mostrados, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, É um resto de mato, é uma luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre texã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, Um pouco sozinho